Olá, sejam muito bem-vindos ao Assunto, sua principal plataforma de entretenimento aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o Perring na Band, que estreia no dia 7 de novembro, às 8 horas da noite. Hoje, o elenco, no caso formado por Tatola Godas, Denis Mota, Angelo Campos e Ricardinho Mendonça, além do diretor Ricardo Barros, fizeram um esquenta para o grande dia e fizeram uma coletiva de imprensa com alguns fãs participando. Tatola garantiu que todos os episódios do programa terão novidades. Falou que todo domingo terá uma estreia, brincadeira ou desafio, e que nenhum programa será igual ao outro, porque eles já criaram 70 quadros e nunca vão parar de criar. O diretor do Perring, Ricardo de Barros, que também já dirigiu Pânico na TV e outros sucessos, disse que, abre aspas, é um programa cheio de oportunidades, a gente vai colocar no ar tudo o que acontecer durante a semana. Nunca paramos, o programa será dinâmico. O Perring na Band terá entre 2 horas e meia e 3 horas ao vivo de duração e com conteúdo para toda a família, dos 0 aos 90 anos, como garantiu o Tatola. Ao invés de excluir, a gente inclui. A grande mágica da nossa história é reunir todo mundo na sala de casa. As crianças, inclusive, se tornaram um alvo para os integrantes do programa. O Ângelo Campos falou que eles têm uma preocupação muito grande para elas, querem deixar que os pais tenham confiança de deixar a criançada sozinha em casa assistindo o programa deles. E disse também que os filhos, eles têm filhos e querem que assistam o programa também. Segundo eles, não existe tema proibido para os apresentadores. O humor feito sempre com respeito e será o fio quando todo o perrengue. Denis Motta afirmou que é proibido ofender o outro. A gente não tira sarro do público e para a gente o limite não existe. Falamos de tudo e respeitamos todo mundo. A interatividade também é um tópico que foi levantado durante a coletiva de imprensa, falando que a troca com o público sempre será marcante em perrengue na Band. Sabe, assistir o programa com o celular na mão é uma boa ideia, porque sempre terá um meio de se comunicar com eles. Também tem um spoiler que foi dado, que quem interagir com o perrengue poderá ganhar prêmios em dinheiro. O grupo está muito feliz de ter chegado na Band. E Tatuola brincou novamente falando que é um orgulho estar na Band que eles estão mais felizes do que o Marcos Mion. Lembrando que Perrengue na Band estreia ao vivo, 7 de novembro às 8 horas da noite. No caso, domingo agora, com Tatuola Godas, Denis Mota, Angelo Campos e Ricardinho Mendonça com a direção de Ricardo Barros. O que você achou? Você vai assistir? Você não vai assistir? Você era fã da Encrenca? Você continua assistindo a Encrenca? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Lembrem que temos um canal no Telegram para você interagir e falar sobre as notícias com as outras pessoas. É isso e até já.